Se ela está nessa empresa há mais do que três meses, ela vale mais do que três salários mínimos. Por quê? Porque essa empresa, para te deixar lá como funcionário, colaborador, ela tem que lucrar em cima de você. Porque senão ela quebra, ela vale. Porque já que ela paga mais de dois salários mínimos, ela tem que lucrar no mínimo uns três salários mínimos. No mínimo, no mínimo, você, com a sua força de trabalho, tem que fazer três, tem que entregar para a empresa três salários mínimos. Porque senão você vai ser demitido. Se você passou aquela experiência três meses, e o que acontece? Nos três meses finais, você não conseguiu, em nenhum desses meses, gerar para a empresa três salários mínimos. No mínimo, você está demitido. Por isso que acontece a demissão. É isso. Porque você não foi produtivo o bastante para gerar três salários mínimos para pagar o seu salário. Por isso que no começo do vídeo eu falei que você vale, se você recebe um salário mínimo, você está na empresa há mais de três meses, você vale, no mínimo, do mínimo, três salários mínimos. Mas vamos lá, tem mais. Tem outro tipo de pessoa que vai dizer assim, Ah, foda-se a empresa, a empresa que se quebre lá. Tem esse tipo de pessoa, vai ter esse tipo de comentário, eu sei. E para esse tipo de comentário, o que acontece? Essa empresa, né, que você está dizendo que ela tem e tal, não sei o que, ela é grande. Poxa, ela é grande. Ela passou o perrengue ali de ser pequeno, captar recursos, captar dinheiro, conseguir o parafernalha toda para, poxa. Agora, eu queria saber se você gostaria disso, se fosse o seu filho, sua filha, que fosse abrir o negócio, ou você mesmo, alguém da sua família. Você gostaria que essa pessoa tivesse que pagar três salários para pagar um só, um funcionário só? E aí? Pensa um pouquinho, cara. Pensa um pouquinho, moça, sei lá quem for que está assistindo aqui. Pense um pouco, um pouco. Agora sim, voltando para o que eu falei no começo, né, que você vale pelo menos três salários mínimos. No mínimo. Você, no começo, você não vai conseguir, né, os três salários mínimos. Por quê? Porque, como eu falei, né, a empresa teve que lutar para conseguir aquela parafernalha ali, né, para você trabalhar. Então, se você começar sozinho, sem nada, você até vale mais de três salários mínimos, né, mas só que você não vai conseguir ganhar esse dinheiro. Porque você não tem, poxa, depende do que você trabalha, né, você não tem o material necessário. Isso é tudo da empresa. Porque, assim, uma coisa que eu ainda também nem falei, né, que além desses encargos, além dessas coisas todas, além de, poxa, a empresa, né, ela sofre depreciação do material que ela tem, do, do, poxa, pode ser o que for. Os maquinários, o que for, os computadores, entre outras coisas. E sofre depreciação, vai se depreciando, vai se depreciando, porque com o tempo ela vai ter que trocar. Ela ainda tem esse gasto e ainda tem outros gastos, né, ela tem outros gastos, sim. E é isso aí, gente, esse vídeo foi para aprofundar nada, foi só para mostrar a vocês uma coisa que, se fosse até para aprofundar, eu estava gravando bem mais, uma câmera bem mais profissional. Mas é só para mostrar a vocês, né, o que acontece com as empresas, né, tipo, não só ver o lado do trabalhador e ver o lado também do empresário. Porque assim...